O vice-presidente do Tribunal Superior do Trabalho se reuniu com representantes da categoria dos Correios para discutir o plano de saúde dos empregados. O objetivo é evitar a suspensão do benefício. O vice-presidente do TST, ministro Renato de Lacerda Paiva, se reuniu com a Federação Nacional dos Trabalhadores em Empresas de Correios e Telégrafos e Similares, Fintect, e a Federação Interestadual dos Sindicatos dos Trabalhadores e Trabalhadoras dos Correios, FINDECT. No encontro foram discutidas soluções que englobem o plano de saúde e o acordo coletivo de trabalho da categoria, referente a 2019 e 2020. A questão trata da base de cálculo da mensalidade, a isenção de coparticipação de tratamento contínuo e a possibilidade de criar um novo plano para os pais. Neste caso, os Correios iriam arcar com uma parte do custo e a contribuição teria valor inferior ao de mercado. A intenção é evitar o fim do plano de saúde dos pais a partir de 1º de agosto. Durante a reunião também foram debatidas a possibilidade da manutenção de cláusulas sociais e o reajuste salarial que contemple parte da inflação. Os dirigentes sindicais devem agora se manifestar sobre as questões para a finalização da proposta de acordo.